Gente, olha só que novidade legal, a L'Oreal tá com cupom de desconto na Magalu, onde você pode comprar pra ganhar desconto, tá? Basta você escrever ali na hora do checkout L'Oreal na parte de cupom, mas escreve certinho, igual eu vou deixar na descrição, tá pessoal? Se vocês escreverem errado, não vai funcionar, é pra qualquer produto da L'Oreal, mas tem que escrever certinho, senão não funciona, beleza? Beleza? Acesse o link na descrição, confere, é pra toda a linha, tá bom? Tudo que tem de produto que é da L'Oreal, você pode estar usando esse cupom de desconto, ou Revitalife, cara, todos, 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 todos que estão vendo aí na tela, dá pra usar o desconto, mas tem que escrever L'Oreal certinho pra você poder aproveitar, tá bom? Acesse o link na descrição, compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos, não sei até quando esse cupom vai estar válido, mas testa, não sei que dia você está vendo esse vídeo, né? Se eu estiver vendo muito no futuro, depois que eu gravei, talvez está funcionando, mas talvez não, vale a pena testar, qualquer economia vale bastante, tá bom? Eu vou deixar escrito certinho aí nos comentários pra vocês, aí na descrição do vídeo, e vou deixar o link aí da L'Oreal, da sessão de descontos, pra vocês poderem acessar, tem que entrar pelo link, tá pessoal? Não adianta entrar por outro lugar, senão não bate o desconto com os produtos da L'Oreal, mais o cupom, beleza? Deixe aquele like, compartilha com as suas amigas, seus amigos aí, quem está querendo dar de presente também, produto da L'Oreal, só compartilhar, todos, tá? Todos os produtos, shampoo, coisa pra cara, pra face, cara, tudo, beleza? É isso, gente, até o próximo conteúdo, o cupom de desconto está na descrição e o link também.